Descontrole na hora de se alimentar, comer sem vontade ou até passar mal e sentir culpa após alguma refeição. Esses podem ser sinais de algum transtorno alimentar, causado por fatores metabólicos ou psicológicos, como a ansiedade e a depressão. De acordo com o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, 70 milhões de pessoas sofrem de transtornos alimentares no mundo. A anorexia e a bulimia são os tipos mais conhecidos. Algumas dessas doenças, em casos extremos, podem levar uma pessoa à morte. No entanto, em contrapartida, a compulsão na hora de comer e a falta de uma alimentação balanceada, aliadas ao sedentarismo, são a principal causa da obesidade, que também é hoje uma ameaça à saúde da população. Dados de 2012 do Ministério da Saúde mostram que 51% dos brasileiros com mais de 18 anos estão acima do peso ideal e 17% estão obesos. Já entre as crianças, o percentual de sobrepeso chega a 30% e 15% apresenta quadro de obesidade. Apesar de atingir todas as idades, os transtornos alimentares são mais comuns entre jovens e adolescentes. Segundo a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, 63% dos jovens entre 13 e 15 anos fazem algo para ganhar, perder ou manter o peso. Esse quadro ganha ainda mais força com a disseminação de padrões estéticos predominantes que relacionam principalmente à beleza, à magreza e a um corpo definido. E para explicar mais sobre os transtornos alimentares e de que forma eles podem ser tratados, o Plano Aberto recebe aqui no estúdio o psiquiatra e professor da UFOP, Ricardo Moebos. Professor, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Érica, a oportunidade de estar conversando com você sobre esse assunto. Professor, explica então primeiro para a gente o que são esses transtornos e quais as causas deles. Por um lado, a gente pode ter os transtornos alimentares relacionados a problemas físicos, orgânicos, problemas biológicos. Algumas doenças físicas, algumas síndromes, em geral endocrinológicas, e que vão alterar profundamente essa capacidade de estar se alimentando adequadamente. Fora as doenças orgânicas, a gente vai ter também os transtornos mentais. E dentro deles, então, a gente tem algumas suspeitas, envolvem muita coisa. Em geral, são sempre, quase sempre, multifatoriais. Então, vai envolver como a pessoa é, qual que é a personalidade da pessoa, o jeito dela ser no mundo, a subjetividade dela, e também o contexto social, familiar, econômico. Então, está tudo envolvido. Falar das causas, então, dos transtornos alimentares é difícil por isso. E como que esses transtornos são tratados, professor? Então, por isso mesmo, a primeira questão é fazer um diagnóstico. Um diagnóstico tranquilo, um diagnóstico cuidadoso, no sentido de não ter uma preocupação desnecessária, de as pessoas saírem correndo, dizendo, nossa, mas eu não como só porque eu tenho fome, eu tenho uma relação com a comida de que o dia que eu estou chateado, eu como menos. O dia que eu estou muito ansioso, eu como demais, mesmo sem ter fome, então vou tratar. Não, peraí, calma. Uma relação transtornada, uma relação que não é natural, a nossa relação com a comida, ela é sempre sobrenatural. Esse tratamento tem que identificar se isso é um sintoma, se você tem, por exemplo, uma neurose muito grave, se você tem um transtorno obsessivo compulsivo, por exemplo, o que a gente chama de toque, ou se você está com uma depressão moderada, uma depressão grave, e aí tem esse sintoma alimentar, como é que a gente vai tratar esse sintoma alimentar? Tratando a doença ou o transtorno de base. Então, se você tem um sintoma alimentar porque está deprimido, então tem que tratar a depressão. Professor, e tem duas doenças que são as mais conhecidas, que é a bulimia, o transtorno, né? Que é a bulimia e a anorexia. Qual que é a diferença entre as duas? Então, esses já são quadros mais específicos, mais intensivos, digamos assim. Então, na anorexia, anorexia significa, na verdade, essa redução, ausência da alimentação. A gente tem, em geral, uma hiporexia, que é um rebaixamento. Você está comendo muito abaixo ou muito aquém do que seria necessário para a sua, qual que é o critério? A sua viabilidade biológica. Tem um mínimo aí que não dá para abrir mão. Agora, a bulimia é quando, nesse contexto dessa falta de alimentação, a pessoa tem umas crises, ela tem uns momentos de uma fome incrível. E ela sente uma compulsão para comer. E nessa compulsão para comer, ela fica sem comer, por exemplo, 12 horas. Aí, de repente, come três latas de leite condensado. Então, nessa compulsão para comer, complica um pouco mais o quadro, porque ela come e fica perturbada com aquilo e provoca o vômito. E o vômito não vai sair só a comida. Ela vai perder líquidos e metabólitos que são muito importantes para o organismo. Mas, além da anorexia e da bulimia, a gente tem outros quadros, né? Que o contrário da hiporexia seria a hiperexia. Ou seja, a pessoa está alimentando em excesso, porque a oferta é muito grande. Na verdade, o problema estatisticamente mais relevante é o excesso e não a falta. Sim, a gente costuma ver mais esses casos, esses transtornos em mulheres. Mas acontece com os homens também, né, professor? Sim, se a gente pensar, por exemplo, no excesso, na hiperexia, está comendo mais do que seria interessante física e organicamente. Se a gente for pensar nesses transtornos, ele é tão frequente na mulher quanto no homem. Igual, agora, a anorexia e a bulimia, que é essa coisa de comer para menos, é que é mais frequente nas mulheres. E como que a família e a escola, né, pode identificar as pessoas com esses transtornos e ajudá-los, professor? Primeira conduta é esperar, não precipitar, não levar todo mundo para ser atendido. A gente não deve lançar uma suspeita na cabeça de todo mundo, principalmente dos pais e das famílias e da escola. A gente deve falar assim, pessoal, fica tranquilo, a maioria das pessoas dá conta de resolver isso. Agora, feito essa ressalva, quando os pais, os amigos, a escola percebe que aquela pessoa está tendo uma variação do peso, uma variação da massa corporal que está chamando a atenção, vale a pena conversar sobre isso com aquela pessoa e até buscar um profissional, um profissional da saúde. Ricardo, obrigado pelas informações, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. De nada, eu que agradeço a oportunidade e o convite. E se após os esclarecimentos, doutor Ricardo, você ainda acha que possui alguns desses transtornos alimentares ou conhece alguém que sofre com desses problemas, é preciso procurar atendimento médico. Em Mariana, você pode ir à Policlínica para se consultar com nutricionistas ou um psiquiatra. O endereço de lá é Avenida do Contorno, sem número, no bairro Barro Preto. Em Ouro Preto, você pode se consultar com um nutricionista na Santa Casa, que fica na Rua José Moringa, nº 620, na Vila Itacolomi, e com um psiquiatra no Centro de Saúde da UFOP, que fica na Rua 3, no Campus Morro do Cruzeiro, na Balxita.